Tá aí muito foda mesmo ó, aqui atrás certinho E aqui a frente mano Fala galerinha do Youtube, beleza? Aqui que tá falando é o Wagner do canal Wagner Tutoriais E galerinha estamos hoje aí trazendo mais um vídeo chavos aí pra vocês Família, mas esse vídeo é diferente de todos os outros mano Não é nenhum mod, não é nada mano Então hoje eu vou estar ensinando a vocês mano A como mudar, como assim, eu tô querendo dizer Como você editar a sua roupa e colocar ela no GTA Santos mano Por CJ vestir mano, então você pode botar qualquer desenho, qualquer imagenzinha mano Aí você pode tá botando a roupa por CJ vestir mano Então primeiramente nós vamos precisar desses dois novos aplicativos do canal Que é o TXD Tool Opa, errei aqui E o editor de fotos mano O link dos dois está aí na descrição, você baixa e instala E depois volta pra acompanhar o tutorial mano Então primeiramente você vai precisar desses dois aplicativos Mas você vai baixar o arquivo que você vai mudar Que vai tá aí na descrição do vídeo que vai tá assim Link da roupa Aí você vai, clica no link, espera 5 segundos, fecha propaganda E você vai ser direcionado para o nosso aplicativo Mega Após você ser direcionado para o nosso aplicativo Mega Você vai entrar aí no seu explorador de arquivos No meu caso aqui eu vou entrar no meu Z Archive E vou ensinar agora pra vocês aqui rapidão como é que você vai fazer todo o procedimento Então acompanha o vídeo aí E façam o backupzinho que eu vou ensinar a vocês para não crashar o seu GTA Pra não ficar parando sozinho Mano tem muita gente que reclama que o GTA para ou ao invés sai sozinho Então vou ensinar vocês a fazer um backup dos arquivos Então vamos aqui primeiro fazer o backup Você vai aqui no seu Z Archive Vai onde está o data do seu GTA Android, data, com o .arquistagames.gta.sa Files, testdb E vai copiar essa pasta aqui, player Você vai copiar, fazer tipo um backup Você vai copiar pro seu cartão Eu vou deixar salvo aqui, no meu caso eu já deixei Então eu vou substituir aqui pra mostrar pra vocês Então, após você ter substituído Agora a gente vai lá onde a gente baixou a roupa Que no meu caso aqui está no Mega Mega Download E vai vir aqui Roupas do CJ Você vai dar um clique nela Vai dar extra aí aqui Vai apagar esse arquivo .zip aqui E vai ficar só com roupas do CJ Então esse é o arquivo que você vai Renomear Ou renomear não Você vai editar, mano Então agora eu vou ensinar pra vocês o procedimento muito fácil E rápido aí pelo seu Android, mano Então esse é o arquivo Não renomeie, não mudei nada Não mexa em nada nele Deixa do jeito que está aqui Agora vamos para o nosso editor de fotos, mano Aí agora você vai precisar ter o editor de fotos instalado, mano Você entra aí na descrição Vai ter o link aí pra baixar, mano Então após você ter baixado Você ter baixado você vai clicar aqui nele Vai aqui em Novo Preste bem atenção aqui, ó Aqui você vai botar 256 por 256 Ou se você preferir Você seleciona logo a imagem aqui Cadê? Tá aqui Roupa do CJ Aí você vai pegar ela aqui Aí já vai estar automaticamente selecionando Mano, agora eu vou explicar pra vocês aqui O procedimento, mano Então eu vou vir aqui Vou selecionar uma imagem Vou vir aqui Texto barra imagem Vou pegar uma imagem Vou fazer essa imagem aqui, ó Vou pegar essa imagem aqui e inscreva-se Prestem atenção aqui, mano Aqui é a frente da blusa, mano Aqui é a frente E vou botar um adesivozinho aqui, mano Bacana aqui, ó Vou pegar esse adesivo aqui Dessa folha aqui Que eu não sei o que é Vou botar aqui em cima Vou botar aqui no canto Agora vamos pra parte de trás da camisa Que é as costas Então é essa parte aqui em cima Agora eu vou ensinar pra vocês Como é que vocês vão fazer, mano Agora esse processo de adição aqui Vocês nem fazem, mano Eu vou fazer aqui do meu jeito aqui E vocês quiserem acompanhar Pra fazer a mesma coisa Vocês podem fazer Então eu vou aqui em texto Vou colocar um texto Vou colocar o nome do meu canal Wagner Não, eu botei Wagner 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 Aí eu vou botar aqui sim Aí eu vou botar mais embaixo Tutoriais Tutoriais Aqui sim, rapidão Tutoriais Agora eu vou pegar um efeito aqui Mano, se você quiser que eu deixe o link desses efeitos aqui, mano Pra você Deixa aí nos comentários aí, mano E deixa aí nos comentários dizendo o que é esse pack aqui de adição, mano Que eu deixo o link aí pra vocês baixarem aí nos comentários mesmo Então eu vou pegar esse efeito splash aqui, mano Que é um efeito tipo Jogada de tinta, mano Aí, pronto Aí, deixa eu ver Vou mudar aqui pra ficar por detrás Aqui é muito fácil, família Aqui você está vendo isso aqui, ó Esse aqui tá em primeiro, ó Aí você vai botar pra cá, pra trás Presta atenção que vai mudar ali atrás Pronto Agora você vai pegar outro adesivo aí, mano Eu vou pegar o de inscreva-se de novo Mas eu vou fazer uma troca aqui Eu vou botar o de inscreva-se aqui Vou pegar o símbolo do Android Que é esse aqui Vou dar uma afastadinha pra cá Pra ele ficar normal aqui Agora eu vou botar ele atrás do nome Então você pega aqui de cima E arrasta ele pra baixo Até depois do nome Do nome Então pronto, tá aí Agora eu vou excluir essa daqui E vou botar esse símbolo do YouTube, né, mano Vou botar aqui sim mesmo destacado Pronto Tá aí, mano Nossa camisa tá editada A frente Essa parte aqui Onde tá aparecendo Aí na tela E essa daqui É atrás Então tá certo Aqui atrás E aqui a frente Você vai Agora eu vou ensinar vocês Como vocês vão salvar Vocês vão bique Aqui em cima, ó Onde tem esse Okzinho aqui azul Você vai dar um clique nela Pronto Já editou Ficou assim meio embaraçado Mas é assim mesmo Você vai salvar aqui Você bota aqui PNG Vai tá JPG Você bota PNG Salvar como Aí você Deixa do mesmo nome que tá, mano Então Você deixa do mesmo nome que tá Aí eu vou dar um ok aqui Pronto Salvou Agora vai ser o seguinte, mano Após ter salvado Você vai lá conferir Se o seu Se a sua blusa Está fácil, mano Então Eu acho que ela tá por aqui Mano, onde foi? Eu acho que tá em foto Editor Tá aqui, mano Não, não, não Não tá aqui Isso aqui é que eu já editei Não tá em download Nem tem os trabalhos Aqui Tá aqui, mano Roupas do CJ Então já tá aqui Editado aqui, mano Achei Pronto Agora você vai lá No seu TXD Tool, mano Agora é muito importante Essa parte aqui, mano Você vai no seu TXD Tool Puxa essa barrazinha aqui do lado, mano Ou aperta nos três Tracinho que tem aqui Vai em Open Cache Vai tá assim Você vai vir aqui Como se fosse o explorador de arquivos Android Data Com.org Está games .gta S.A Files TestDB E vai aqui em Player Aí você vai clicar nessa parte aqui Player.txt Pronto Após você ter clicado aqui, mano Após você ter clicado aqui, mano Aí você vai vir aqui Que eu vou ensinar vocês agora Como colocar essa imagem, mano Então daqui a pouco eu volto Falou família Botei aqui Like ou então comenta aí nos comentários O que você quer que eu traga no próximo Vídeo relacionado ao teste Deitor Então família Vou dar um pular aqui e agora vou ensinar pra vocês Como vocês vão colocar a roupa Tá vendo aí que nós estamos Com a nossa querida roupa do CJ Mas esse é o CJ Branca ou CJ da nova geração Então vamos aqui Colocar a roupa, você vai vir aqui Aparel, aí vai tá aqui, bico Pro Labs E Suburban, você vai vir Suburban, vai dar um ok Aqui, vai vir o torno Aí vai vir aqui Onde tem Sudadeira, Mercúria E aqui, Sudadeira, Base 5 Você vai dar um clique nela Tá aí mano, nós Vestidão aí no nosso blusão aí do canal Então mano Tá aí muito foda mesmo Aqui atrás, certinho E aqui A frente, a folha ficou meio bugada Mas o que importa é A tentativa mano Aí você se pode editar do jeito que você quiser mano Após você ter aprendido isso aí mano Sussa mano Aí você consegue fazer várias coisas aí no seu GTA mano Então família, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo aí, já deixe seu like, se inscreva no canal E não se esqueça de ativar o sininho das notificações mano Porque isso ajuda bastante Então família, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal do nosso novo parceiro aí Que é o DG Produções mano Então família, se inscreve lá no canal dele Que o canal do cara é muito foda mano É o novo parceiro aí do canal Então se inscreve no canal do novo parceiro E É nóis Falou família Tchau